Bom, então pessoal, boa tarde. Então a gente está aqui para mais uma conferência Banshing. Hoje a gente vai receber o Dr. Paulo Batista. Vou fazer uma apresentação rápida aqui. O Dr. Paulo hoje ele é pesquisador da Fiocruz. Ele fez graduação em biomedicina e mestrado e doutorado pela biofísica. Eu ia falar aqui, mas não é aqui, é lá na UFRJ. Eu tenho que ficar liberando as pessoas aqui para estar na sala. O Dr. Paulo fez um mestrado doutorado na biofísica. Hoje ele é jovem cientista do nosso estado pela FAPERD. Pesquisador nível 2 do CNPq e atua na área de dinâmica molecular e biologia estrutural. Ele vai apresentar o trabalho dele para a gente hoje. Queria agradecer ao professor por ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje. E a tela é sua. Vocês estão vendo aí a minha apresentação? A gente está vendo o PowerPoint. Tudo aberto, não em modo de apresentação ainda. Ah, não está em modo de apresentação não? Então deixa eu colocar a tela inteira, então, que ele vai ficar mexicano. Agora foi? Não. Não está apresentando nada. É a versão nova do Tapa Show, não funciona. Agora foi. Tá ótimo. Então, primeiramente agradeço aí pelo convite, né? É um prazer e uma honra estar falando aí para a minha casa, né? O FRJ, minha antiga casa, onde eu estudei quase a minha vida toda, né? E com tantos amigos aí presentes, né? E eu vou falar um pouco, então, do meu trabalho, que é a análise dos modos normais para o estudo de mudanças conformacionais em proteínas, né? Eu sou do Programa de Computação Científica, né? Da Fiocruz, né? E, basicamente, a minha carreira tem uma influência muito grande em colaboração com a França, né? Meu doutorado eu fiz em Cotutela com a sobreorientação do David Perraia, que é um dos desenvolvedores dessa metodologia de modos normais, né? Então, a gente depois, fiz pós-doc, né? A gente tem já o terceiro, a Capscofecube, né? Agora, também incluindo um outro pesquisador, que é o Nicolas Floquet, que é da Universidade de Montpellier, né? Que a gente, justamente, foca nesse estudo dessas mudanças conformacionais da proteína, né? Para a gente poder entender como é que a dinâmica dessas proteínas vai influenciar na função, na interação com ligantes, né? E diversos outros fenômenos biológicos, né? Aqui está um pouco do outline da minha apresentação, falar sobre estruturas dinâmicas de proteínas, né? Flexibilidade versus a função, mudanças conformacionais, né? Como os modos normais, eles estão, então, conseguem previser essas mudanças conformacionais, comparar com a dinâmica molecular, métodos mais simplificados de modos normais, né? Um tipo especial, que é os modos consenso, e os cálculos híbridos, né? Que a gente usa os modos normais como coordenadas de reação para poder calcular essa variabilidade conformacional das duas moléculas, né? E depois algumas aplicações no DOC, né? Fitting de dados de CRIO e fitting de SACS, né? Hoje, então, a gente tem, no Protein Databank, né? Dezenove mil... Não, 170 mil, aproximadamente, estruturas, né? De proteínas. Então, a gente conhece, né? Uma diversidade de topologias diferentes, né? De conformações, de complexos, né? Então, fica claro para a gente a relação entre a sequência, a estrutura e a função da proteína, né? Porque a gente tem uma quantidade enorme de sequências e agora uma quantidade razoável de estruturas. E isso tem essa tríade que é bem conhecida, né? No entanto, né? A estrutura pode falar muita coisa sobre a função, né? Mas quando a gente olha para a dinâmica, né? Consegue analisar como é que essa estrutura varia, né? Para, no tempo, né? Como se fosse uma foto, né? De um filme, né? A gente vai ter um entendimento melhor sobre para que funciona aquela estrutura, né? Aqui, no caso, é óbvio, né? Porque a gente sabe como é que a gente se movimenta, o cavalo também. Mas para proteínas, são estruturas mais complexas, né? Nem sempre olhando para a estrutura, a gente tem informação toda sobre a função, né? Então, como as proteínas não são estáticas, elas precisam, então, dessa dinâmica para poder estar interagindo e exercendo as funções, a gente inclui essa parte da dinâmica também nesse quadro, né? Mesmo quando a gente pensa, né? Nos métodos canônicos de determinação de estrutura, de proteínas, né? De macromoléculas, mesmo, por exemplo, cristais, né? Que são estáticos, a gente ainda consegue inferir a flexibilidade, por exemplo, olhando para os fatores de temperatura, né? Os bifectors, né? Onde as regiões que têm maior bifector normalmente correspondem às regiões mais flexíveis da proteína. É claro que tem vários artefatos que podem estar ligados a isso, mas de uma forma geral, de uma maneira geral, isso é bem claro. E também na própria característica da ressonância magnética nuclear, onde a gente determina, né, algumas estruturas, né? Normalmente, uma dezena, algumas dezenas de estruturas para a mesma proteína, né? Onde aqueles dados, né, de restrição de distância, né? Onde a gente tem menos dados, as regiões mais flexíveis, a gente vai ver que, quando a gente sobrepõe essas estruturas, a gente tem uma maior delocalização, ou seja, essas regiões mais flexíveis normalmente não sobrepõem tão bem, né? Isso também é uma inferência da flexibilidade da proteína. No caso, a gente tem como ferramenta, né, a dinâmica molecular, né, que é a evolução do sistema em função do tempo, como se fosse um filme, né? A gente vai pegando cada pose, né, cada frame, e depois a gente pode fazer até vídeo, né, ou analisar essas coisas, mas isso precisa de uma equação, né, para explicar essa evolução tempo-dependente da coordenada de cada componente desse sistema, né? E essas equações são equações super simples, né, equações de Newton, né, onde a gente correlaciona a força, massa e aceleração, sendo que a força a gente representa por uma energia potencial, né, que dentro de um campo de forças a gente tem vários potenciais para descrever as interações entre esses átomos, né, entre os componentes do sistema, né? E essas interações, elas são divididas em interações entre átomos ligados e interações não ligadas, essas interações entre átomos ligados, a gente vai descrever a vibração das ligações químicas, né, para um potencial harmônico, tem um termo torcional para descrever os diédros, né, que são entre quatro átomos consecutivos, a vibração angular, também é um potencial harmônico, né, e a gente também pode, assim, próprio torcional para conseguir descrever essa planaridade de anéis, né, como ocorre essa vibração também, e por outro lado, as ligações, interações entre átomos não ligados, né, que a gente usa potenciais como Leonard Jones, por exemplo, para as interações de Van der Waals, e os potenciais eletrostáticos para descrever as interações eletrostáticas, né. Então, existem duas formas principais, né, da gente resolver essa equação, né, uma delas é de uma forma aproximativa, ou seja, uma resolução numérica dessa equação lá exata que foi mostrada, né, e isso seria o que é a dinâmica molecular, né, no caso, que é o que eu estava falando, que é o primo mais famoso, né, que todo mundo conhece a dinâmica molecular, né, mas os modos normais, que é o que é o maior importante na minha carreira, né, a gente aproxima esse potencial, né, mas faz uma solução exata dessa equação, ou seja, uma solução analítica, né. Então, para ficar um pouquinho mais claro, né, aqui a gente tem representado, né, o que seria o perfil hipotético, né, da superfície de energia potencial de uma proteína, né, onde, aqui, para a gente descrever completamente a flexibilidade, né, todas as conformações da proteína, a gente teria que visitar toda essa superfície, né. Aí, no caso da dinâmica molecular, a gente tem as equações de movimento que são resolvidas numericamente, e eu vou, então, obtendo uma trajetória no tempo, como se fosse um filme, e vou varrendo diferentes pontos dessa superfície. No caso dos modos normais, a gente considera, faz uma aproximação, né, então, como se tivesse uma forma mais harmônica, né, uma aproximação quadrática, e essas equações são resolvidas analiticamente, e a gente obtém os modos normais, que são as vibrações, né, que são diferentes frequências, né, com que a gente obtém os movimentos, a gente decompõe os movimentos nas vibrações intrínsecas da proteína, né. Aqui tem um videozinho ilustrando, né, no caso da dinâmica molecular, a gente, uma dinâmica curta, a gente consegue ver algumas vibrações térmicas, né, mas é difícil a gente obter os movimentos mais coletivos, e no caso dos modos normais, a gente obtém as vibrações, que são movimentos mais coletivos, ou seja, a proteína, várias partes da proteína se mexem ao mesmo tempo. Aqui só um quadro comparando, né, no caso da dinâmica molecular, é difícil da gente identificar esses movimentos coletivos, porque eles acontecem num tempo que é difícil da gente conseguir simular, por causa do custo computacional alto, né, como é uma simulação que é tempo, ela depende do quadro anterior, né, então a gente tem que simular cada quadro para obter uma escala de tempo maior, né. Então, e também, quanto maior o sistema, aumenta também o tempo de simulação, né, então, e a outra coisa é que a gente precisa de estatística, ou seja, fazer várias simulações para poder obter uma estatística boa, né. No caso dos modos normais, é muito mais rápido, né, e até os mais simplificados, né, que são os force grains, em segundos você consegue calcular, e a gente tem todos os tipos, né, de movimento da proteína, né, desde a mais alta frequência até as mais baixas, só que a gente perde a correlação com o tempo, né, a gente decompõe esses movimentos, né, e sendo que os de mais baixa frequência, eles vão, mais baixa frequência vão estar relacionados com movimentos de grande amplitude, né. No entanto, a gente perde a informação de qual é essa amplitude, né, a gente não sabe quanto a gente vai explorar naquele modo. Só falar um pouquinho aqui da teoria, rapidamente, né, a gente quando olha, assim, para aquela figura, né, de uma energia, a superfície de energia potencial de uma proteína, né, é claro que isso aqui está simplificado em poucas dimensões, né, mas a gente, olhando para a cara dessa figura, a gente vê que é uma superfície bastante complexa, né. No entanto, em regiões próximas do mínimo, a gente vê que ela vai ficando menos complexa com uma cara mais quadrática, né. Então, próximo do mínimo, a gente tem comportamento mais quadrático. Então, o que a gente faz é justamente fazer uma aproximação harmônica até a segunda ordem, né, quando a gente considera aqui, por exemplo, uma série de Taylor, né, os parâmetros de mais alta ordem eles são ignorados, né, e a gente tem, então, uma matriz das segundas derivadas do potencial em relação à posição de cada átomo, né, que é chamada matriz essiana, né, que ela é uma matriz quadrada, que é três vezes o número de cada átomo, para cada coordenada x, y, z da proteína, né, e a gente, quando diagonaliza essa matriz, a gente obtém um problema de alto valor, alto vetor, né, onde os altos vetores, eles são as direções dos modos normais, que vão descrever as mudanças conformacionais, e esses altos valores vão estar relacionados com a frequência vibracional que tem a ver com, também com a amplitude, né, porque são os movimentos mais lentos, normalmente são movimentos de maior amplitude. Na prática, aqui só comparando com a dinâmica molecular, né, que é meio que uma bruxaria que a gente faz, né, a gente faz um aquecimento do sistema, equilibra o sistema, e aí depois a gente tem uma etapa de produção onde a gente vai analisar, no caso dos modos normais, a gente precisa estar no mínimo, né, então a gente faz uma minimização, uma otimização da geometria da molécula, por minimização de energia, faz uma diagonalização de matriz, e depois a gente analisa. É importante a gente sempre saber a escala de tempo que estão os fenômenos que a gente está querendo avaliar, né, no caso dos movimentos de mais alta frequência, né, como vibração das ligações, né, movimentos de cadeia lateral, isso ocorre em escalas de tempo muito mais, muito menores, né, então isso é muito fácil da gente simular para a dinâmica molecular, por exemplo, né. Já movimentos de loop, ocorrem dezenas e centenas de nanosegundos, né, movimentos de subunidade, de domínios grandes, aí podem ocorrer em microsegundos até milissegundos, e muitas vezes fenômenos que a gente quer estudar ocorrem, demoram segundos para acontecer, né. Aí no caso, se a gente for pensar para usar a dinâmica molecular, isso vai ser bastante complicado, porque a gente não tem como simular. A gente chegou até milissegundos, né, mas mesmo assim a gente precisa de um supercomputador, né, simular durante meses, né, então a gente tem que pensar alternativas também para poder utilizar essas metodologias. aqui está mostrado um espectro vibracional, né, de uma proteína, justamente contextualizando em nível de frequência esses tipos de movimento, né, onde a gente vê que os movimentos mais lentos, né, de domínio, estão para os movimentos mais coletivos de mais baixa frequência. Aí já foi mostrado que os modos normais de mais baixa frequência, normalmente, eles conseguem descrever todos os movimentos descritos em proteínas. Então, aqui, só para a gente classificar melhor, né, movimentos aqui de alta frequência, normalmente, são movimentos locais de baixa amplitude. E movimentos de mais baixa frequência são movimentos mais coletivos, onde a gente vê um rearranjo, né, de domínios, né, muita abertura e fechamento de sítios, né, como aqui está mostrado a transição entre o estado R e o T dessa subunidade Groel, né. Os modos normais, então, de mais baixa frequência, eles vão descrever esses movimentos mais lentos. No caso aqui da PGK, que a gente viu essa animação, né, a primeira estrutura da PGK, ela estava nessa conformação mais aberta, onde os resíduos de sítio ativo estavam muito distantes entre si e isso não, olhando para essa estrutura, não era capaz de entender como é que funcionava a reação, né. Então, os modos normais descrevem essa transição, né, essa abertura e fechamento e logo depois foi feito uma estrutura da estrutura mais fechada, né, experimentalmente, né. E ela também, os modos normais, eles conseguem predizer as diferenças dependendo do estado de oligomerização ou se você tem um ligante ligado na proteína. Então, isso é bastante legal para a gente estudar a influência dessas, do binding, né, da ligação tanto de proteínas quanto de pequenos ligantes na estrutura da proteína. Esse trabalho aqui da Florencia e do Sainz-Juan, ele foi muito importante porque deu um pouco mais de publicidade para os modos normais, né, onde ele mostrou para um set de inúmeras proteínas que tem duas conformações pelo menos conhecidas da proteína que, um modo normal era capaz de predizer a mudança entre esses dois estados, como está mostrado aqui do azul para o vermelho para alguns exemplos, né. Mas a gente tem uma tabela, né, dessas diferentes estruturas, com diferentes tipos de movimento, onde a gente pode ver que aqui está mostrando a coletividade, esse overlap ele quer dizer quanto da mudança conformacional aquele modo normal é capaz de representar, né, como se fosse isso. E aqui o número do modo normal. Então a gente vê que normalmente são os primeiros modos normais, os de mais baixa frequência que são capazes de descrever essas mudanças conformacionais e são modos bastante coletivos também. E muitas vezes a proteína, se você for olhar para a estrutura secundária dela, ela pode não mudar muito na interação com diferentes ligantes. Mas olhando para esse caso aqui do receptor IL-1, né, quando ele está complexado com um agonista que é um peptídeo ou com uma proteína maior, a gente vê uma mudança conformacional enorme, né. Então isso é muito difícil da gente predizer, né, se for fazer dinâmica molecular vai demorar uma vida e os modos normais eles têm obtido bastante sucesso para descrever essas mudanças conformacionais, né. surgiu através dos trabalhos da Monique Tirion uma ideia de que os modos normais eles podem ser utilizados em modelos mais simplificados, né. Então no caso ao invés de você usar todos os átomos usaria só os carbonos alfas e representaria como molas as interações entre eles, né. Então é simplesmente vibracional sem nenhum componente energético. Então com esse tipo de modos normais que o principal deles é o Elastic Network Model, né, a gente é capaz então de em segundos calcular os modos normais para uma proteína de alguns milhares de átomos, né. Então isso também deixou bem mais popular o uso dos modos normais, né. Esse aqui é um trabalho que a gente fez lá na França quando eu estava fazendo o pós-doc no Genetom de um capsídeo viral, né, do adenovírus associado do tipo 8, né, onde o modo mais coletivo é esse modo de inchamento, né, onde o capsídeo vai e incha e logo depois saiu uma publicação mostrando que essas mudanças de pH justamente ativam essa mudança conformacional nesse vírus, né. Outra coisa que a gente viu também é que essas regiões que são esses lúpus, esses spikes desse adenovírus eram regiões que também eram bastante importantes para a flexibilidade, né, e elas estão relacionadas justamente com o anticorpo que eles usam para purificar esses capsídeos, eles se ligam justamente nessa região, né. Então, a gente estava justamente estudando como é que a gente poderia interferir nessa 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 ligação dos anticorpos, né. Uma coisa também que é muito bem conhecida, né, seria essa mudança conformacional dependente, né, o da Groel, o S, esse complexo, está ligado a ATP ou ATP, né, e essa mudança conformacional é descrita facilmente usando esses modelos de cost-grained em poucos segundos, né. Isso, o modo de mais baixa frequência, a gente está mostrando aqui essa mudança conformacional e aqui a direção dos modos normais, né. A gente pode também fazer, a partir dos modos normais, fazer a análise de correlação cruzada, né, desses movimentos atômicos, né, onde a gente pode obter átomos, né, que estão positivamente ou negativamente correlacionados, né, e com isso a gente pode detectar, por exemplo, movimentos de corpo rígido, né. Quando a gente olha esses em vermelho aqui, quer dizer que eles estão se movendo junto, né, então tem um movimento de corpo rígido aqui e olhando os que estão negativamente correlacionados, a gente vê que eles estão aqui, quando um vai numa direção, o outro vai na outra direção, ou seja, eles estão se aproximando desses domínios, né. Tem outras análises que a gente pode fazer, por exemplo, é calcular a flutuação dos resíduos, né, a gente, root mean square fluctuation, né, que é a flutuação da raiz quadrática médica, média, de cada resíduo, onde a gente representa aqui, onde mais, o tubo é mais grosso, a flutuação é maior, onde o tubo é mais fino, a flutuação é menor. Olhando para isso, a gente vai achar que esses resíduos aqui, eles flutuam muito, né, os dessas extremidades, né. Uma outra análise que a gente pode fazer, a análise da deformação, é que a gente vai ver aonde que está acontecendo a maior mudança, né. Na verdade, isso aqui é um movimento de corpo rígido, né, então, esses domínios se aproximam, né, mas a mudança estrutural mesmo está nessa parte de maior deformação. Isso permite também a gente fazer a caracterização de domínios que a gente chama de domínios dinâmicos, né. Tem algumas ferramentas aqui só para mostrar que automaticamente você consegue descrever na proteína, baseado nos modos normais, né, esses domínios dinâmicos da proteína. Aqui são só uma comparação com os modos normais ao átomo, né, então, eles requerem uma minimização de energia, que no caso do cross-range não precisa, a memória que eles requerem é muito maior, porque isso aumenta geometricamente, né, no entanto, ele é mais preciso, permite a gente calcular com ligantes, só que é mais lento, mas tem a vantagem de usar o mesmo campo de forças da dinâmica molecular. Já os modos que são mais simplificados, né, requerem 100 vezes menos memória, eles são super eficientes para descrever esses movimentos coletivos, mas aí fica mais difícil incluir os ligantes, né, e com isso não dá para, como a gente tem um ponto por resíduo, né, não dá para entender as diferenças entre mutações e não leva em conta as interações eletrostáticas, né. De uma forma geral, os movimentos intrínsecos da proteína, eles são muito robustos, né, Então, por isso que a gente consegue, mesmo com um modelo simplificado, obter esses movimentos de mais baixa frequência que equivalem aos modos normais ao átomo. Vou falar aqui um pouquinho da minha tese de doutorado, né, onde a gente tentou mudar um paradigma, né, os modos normais convencionais, eles levam em conta essa vista simplística, né, de um perfil de energia, né, bem simples, né, mas sabe-se, né, que a gente não tem um mínimo certo de energia, a gente pode ter vários mínimos de energia, né, que estão com barreiras que podem ser transitadas, mesmo com a energia térmica da proteína, né, então a gente buscou ver se a gente conseguia mudar, então, um pouco o conceito, de ao invés de calcular sobre uma estrutura, né, que foi feita por mais de 30 anos, na que está representado o meu orientador da VIP-RAIA, né, a gente resolveu fazer um método que seria para a gente calcular os modos normais usando múltiplos mínimos, né. Na época do meu doutorado, a gente podia, né, fazer essa piada, né, no caso da Argentina que só tem um jogador, né, bom, né, na época o Messi não era tão bom assim, e o Brasil com múltiplos jogadores, né, mas aí veio a Copa de 2014, né, e ficou mais para o número de gols da Alemanha que o Brasil sofreu, né, então a piada perdeu a graça, né. Mas, na verdade, assim, o que a gente quer é justamente estudar a topografia dessa superfície de energia potencial em múltiplos mínimos, e com isso gerar um modo normal que seria, que a gente chamou de consensus mode, né, que seria como se fosse uma média, ou seja, levando em conta diferentes ambientes dessa superfície de energia, né. A gente usou isso para protease do HIV, né, e então esses mínimos de diferença a gente pegou de uma dinâmica molecular pequena, né, então a gente tinha 20 estruturas, fazer energia de minimização, otimização, por exemplo, minimização de energia, a gente obtém, então, os modos normais, a partir da matriz de covariança, então, a gente, desses 20, a gente pode calcular a matriz de covariança dos consensus modes e obter esses modos, né, que depois a gente vai comparar com uma trajetória muito maior, né. Na verdade, esses modos consensos, eles são bem mais coletivos, né, quando a gente compara, mesmo com os modos de uma dinâmica 10 vezes maior e quando a gente compara com os modos normais individuais, né. E a gente conseguiu identificar dois movimentos, né, descrevendo esses movimentos dessas alças da protease que são muito importantes para a flexibilidade dessa proteína e esses movimentos, eles vão permitir a ligação da proteína a diferentes ligantes, né, com volumes diferentes, né, e a descrever as diferenças entre a forma fechada, que normalmente quando ela está ligada a ligantes, né, e da forma aberta, né, que a proteína é na forma APO, né, que ela fica na forma mais aberta. Então, a gente está falando aqui de modos normais, de dinâmica molecular, né, vantagem de utilizar um, vantagem de usar outros, né, mas na verdade o que é mais interessante é a gente tentar unir essas duas coisas, né. Então, existem na literatura, né, vários métodos que são chamados de métodos de enhanced sampling, ou seja, os métodos para a gente conseguir melhorar essa amostragem da dinâmica molecular, para a gente não ter que simular segundos que a gente não consegue, né, então, e poder também descrever transições conformacionais entre duas estruturas, por exemplo, né. Aqui a gente está vendo uma dinâmica molecular que é dirigida ao alvo, né, Target Molecular Dynamics, é no caso quando a gente conhece duas estruturas que é a integrase do HIV, que ela tem antes de complexar com o DNA e complexada com o DNA, a gente tem uma diferença conformacional enorme, né. A gente consegue simular isso, né, mas tem vários casos que a gente só conhece uma estrutura e a gente não tem como saber qual seria uma outra estrutura, né, ou determinar esse caminho, né. Já, mas como a dinâmica, os modos normais, eles descrevem justamente essas mudanças conformacionais entre estados funcionais da proteína, né, a gente resolveu, então, usar os modos normais como coordenada de reação para, no caso, utilizando aqui uma técnica de, já bem bastante estabelecida em dinâmica molecular, que é o umbrella sampling, né, onde a coordenada de reação a gente usou os modos consensos, né, então a gente vai amostrando, usando um potencial para manter em cada ponto desse deslocamento ao longo do vetor do modo normal, a gente obtém esses histogramas, né, e a partir da metodologia de um ano a gente é capaz de obter energia livre ao longo daquele vetor. A gente utilizou aqueles dois movimentos que é o modo 3 e o modo 5, né, que descrevem a abertura desses flaps, né, e aqui está mostrado a gente, em vermelho, são as estruturas experimentais, né, como a gente tem aqui, num modo negativo a gente está vendo o fechamento desses flaps e o modo positivo a abertura, né. 90% das estruturas da proteína do HIV elas estão complexadas com algum inibidor devido ao interesse farmacológico, né. Então, a grande maioria das estruturas ela é mais fechada, né, mas a gente com esse modo de consenso a gente consegue descrever um potencial que é bem largo aqui, né, permitindo tanto a exploração de estruturas fechadas quanto de estruturas mais abertas que correspondem aqui às estruturas que não estão complexadas aligantes, né. Isso tanto para o modo 3 que é a abertura dos flaps quanto para o modo 5 que seria o achatamento desse desse sítio, né, seria para aumentar esse volume do sítio, né. A gente a gente contou com experimentos da literatura de EPR, né, onde eles utilizavam uma sonda né, nesse no resíduo 55 dessas dessas alças, né, uma sonda para a magnética onde eles conseguem calcular a distância entre os flaps, né, que seria o que está em vermelho aqui. O que está em verde são dinâmicas moleculares de 200 nanosegundos onde a gente não consegue explorar as estruturas mais abertas, né. Já no caso dessa nossa metodologia híbrida, né, usando a umbrella sampling, a gente consegue obter um perfil bastante parecido com um perfil experimental. Logo depois que eu voltei então do meu doutorado, um outro aluno do lado da biofísica, né, Maurício Costa, ele teve a oportunidade também de fazer o doutorado dele com o Davi Perraia, né, e daí surgiu um novo método também, que é o método híbrido, que na verdade a gente está usando a dinâmica molecular excitando especificamente alguns modos normais, né. Então, como se fosse uma dinâmica molecular em temperatura ambiente, por exemplo, e a gente pudesse ter uma temperatura maior, ou seja, estar dando energia cinética em um grau de liberdade específico, que são os modos normais, né. Então, a gente pode selecionar um grupo de um, dois, três, cinco, dez modos normais para excitar e existe a dinâmica molecular vai justamente acoplar esses dois estados, né. Aqui, só mostrando um overview, né, a gente precisa ter uma dinâmica molecular daquela equilibração, né, que é uma dinâmica bem curta anterior e os modos normais calculados sobre a estrutura final dessa dinâmica, né, a gente pega esses modos, né, e faz um subset que pode variar dependendo do sistema, né, e vai ter uma etapa de excitação onde a gente faz uma análise combinatória, né, uma análise, uma combinação linear entre esses modos, né, e a gente faz diferentes réplicas com diferentes combinações, né, entre os modos, né, e com isso a gente faz uma dinâmica molecular de onde a gente vai relaxando e vai vendo, então, esse deslocamento ao longo do modo ocorrendo de uma forma bem mais natural, né, e a gente pode fazer essa excitação, fazer diversas excitações para conseguir ir mais longe e explorar mais esse espaço conformacional das proteínas, né, então, a gente usou duas proteínas caso, né, no caso a lisozima, que é muito bem estudada, que ela tem dois modos que descrevem 85% dos movimentos geral, né, é o movimento de hinge, né, de dobradiça e o movimento de twist, né, isso é bem conhecido na literatura, aqui só para mostrar esses modos e quanto eles correspondem da flexibilidade global da proteína. aqui primeiro vai ter uma simulação de dinâmica molecular normal de 50 pico-segundos, só para vocês verem que não acontece nada muito interessante, mas quando a gente começa a fazer excitação, a gente vê que os movimentos desses mais coletivos começam a acontecer de uma forma bem rápida, né, então, a gente pode, então, pegar e plotar as estruturas provenientes de diferentes ensembles, né, pode ser um ensemble experimental com as estruturas cristalográficas e experimentais, né, de arremênio que a gente tem, no caso aqui são 553 conformações da lisozima, que a gente vê aqui em verde, e a gente pode plotar isso no espaço do modo 7 e modo 8, por exemplo, né, e a gente vê que daqui tem duas simulações de 100 nanosegundos que elas não exploram, elas exploram razoavelmente bem, porque são uma proteína pequena, né, mas você vê que numa conformação só, às vezes você perde alguns detalhes, né, e com esse protocolo de MDNM que a gente chama, né, a gente com 200 réplicas de 2 picosegundos, que é super rápido, a gente pode paralelizar, ou seja, calcular cada cálculo num processador diferente, e com isso rapidamente obter esse perfil que é em preto, né, que a gente consegue explorar largamente esse espaço conformacional da proteína, né. Então aqui só comparando a sobreposição das estruturas no caso da MDNM e no caso das dinâmicas moleculares, onde a gente obtém uma exploração bem mais efetiva. É, uma outra proteína que a gente usou, né, como eu já estava trabalhando com a protease da HIV, que ela também é uma proteína super flexível, né, difícil da gente obter essas conformações por dinâmica molecular. A gente fez também para esses mesmos modos normais, modos consenso, né, 3 e 5, e obteve um perfil bastante parecido usando a umbrella sample, né. Aqui projetando, né, nos modos, a gente vê as estruturas ligadas, as estruturas APO, então a gente consegue varrer todo esse espaço conformacional e no caso da dinâmica molecular a gente tem um espaço bem mais restrito. A gente comparou também com uma outra metodologia de enhanced sampling, que é a metadinâmica, né, e com um tempo de simulação duas vezes maior, mesmo assim a gente não obtém uma exploração tão boa da superfície de energia potencial dessa proteína. E aqui aquela mesma comparação com os dados de EPR, onde os dados de MDNM, nossos resultados, bateram também com os dados da exploração usando a umbrella sample, né, só que com bem menos simulação, né, no caso, somando todas as simulações daria 10 segundos, quatro vezes menos. Então, é uma forma super eficiente de explorar o espaço conformacional, né. então, é uma metodologia super simples, não precisa fazer modificações no campo de força, e ela permite acessar, então, estados conformacionais que são raros, né, que são, às vezes, são baixamente populados em dinâmica molecular, né, mas que são, muitas vezes, importantes para a função, né. a gente pode citar múltiplos modos, né, tem uma ótima correlação com resultados experimentais, e como a gente faz múltiplas réplicas, a gente tem uma estatística bastante robusta, né. A gente está, né, o Maurício está lá na França agora, e a gente está implementando primeiramente todos esses dados, tanto de umbrella sample quanto de mdnm, eles foram implementados no programa que é o CHARME, né, que não é tão popular para a dinâmica molecular, então o que a gente está fazendo agora seria um grupo de, um conjunto de scripts, né, em R, para fazer esse mdnm para outros, para outras, para outros programas também, além do CHARME, o NAMI de WAMBER, né, e usando o BIO3D para a gente poder calcular também modos, os modos que são esses simplificados, que é o The Last Network Model. Ou seja, aqui a gente consegue calcular os modos e rodar as simulações de uma forma automatizada. Isso a gente está pronto, né, já a gente conseguiu, o Maurício conseguiu para proteínas pequenas explorar equivalente a dinâmicas moleculares de milissegundos, né, de uma forma super rápida, né, então isso aí a gente está preparando um artigo para, que deve sair em breve. Vou falar aqui de uma aplicação, né, da DCMDNM para descrever, né, o equilíbrio conformacional de um complexo, né, entre as CDKs e ciclinas. Quando a gente olha, né, para as estruturas que estavam disponíveis desses complexos, né, a gente vê que a maior parte deles tinha uma estrutura mais aberta. No caso, o da CDK2 para a ciclina A, essa proteína estava, esse complexo estava com uma conformação mais fechada, né, e existia muita especulação se isso era um artefato, né, de cristalização, ou se isso tinha alguma relevância para a função, né, então a gente resolveu, né, em colaboração com o Nicolas Floquet, né, aplicar a nossa metodologia para entender como é que isso acontece, né, então a gente pegou esses dois complexos como um modelo, né, e aqui só para mostrar essa diferença conformacional entre esses dois estados. Quando a gente faz, então, análise de modos normais desse complexo, a gente obtém o modo 7, que é o modo de mais baixa frequência, para os dois sistemas é o modo que descreve essa abertura e fechamento de, que a gente verificou esse movimento aqui, né. Então, a gente faz o MDNM nesse, usando esse modo como, explorando esse modo para esse primeiro complexo, que é o CEI declarador ciclina A, a gente vê que ele realmente, ele tem uma preferência conformacional de ficar num estado mais fechado, ele até consegue fazer o sampling, a mostrar uma estrutura mais aberta, mas ele tem uma preferência conformacional desse estado mais fechado, ou seja, isso não é um artefato cristalográfico, né. Já no caso, ops, só um segundo aqui, coisas do office, né. Então, já no caso do CDK4, do complexo CDK4 ciclina, né, que está em verde aqui, né, ela, na verdade, ela é capaz de explorar conformações ainda mais abertas, inclusive a conformação fechada, mas, mas quando a gente analisa, então, aqui seria o modo 7, principalmente, a gente vê que a projeção no modo 7, a gente vê que uma, a gente tem as conformações mais fechadas, e o outro, a gente consegue também as fechadas, mais a gente consegue explorar com formações mais abertas, né. Se a gente faz um histograma, então, dessas estruturas, né, projetadas, né, a gente vai ver que em azul, né, é, a ULMDNM, né, e em vermelho seria a dinâmica molecular partindo dessa estrutura histolográfica, onde a gente não vê diferença nenhuma, mas no caso da CDK4 ciclina, a gente vê, que a proteína é capaz de varrer tanto as estruturas mais abertas quanto as estruturas fechadas. Já no caso da CDK2 ciclina A, ele fica mais na estrutura mais fechada, né, então tem uma preferência conformacional para essas estruturas mais fechadas, né. Além disso, né, a gente pode gerar uma samba de estruturas, né, ao longo dessas dinâmicas, né, que a gente pode usar depois para fazer, docking, um estudo de drug design baseado nessas estruturas de complexo, né. Então, vou falar, então, um pouquinho da aplicação dos modos normais, né, já falei para, no caso, para estudar essas mudanças conformacionais, né, mas vou falar, então, para a predição da flexibilidade global, um intuito de aplicação para tanto o docking de ligantes quanto o docking proteína-proteína. E depois, um pouco, mostrar uns exemplos do modo normal sendo usado para fazer o fitting de mapas de CRIO e de SACS também. No caso, né, o docking molecular, o ancoramento molecular em português, né, seria uma técnica da gente predizer o modo de ligação entre uma proteína e uma outra proteína ou entre uma proteína e um ligante, né. Isso está baseado, né, nos mecanismos de interação que foram descritos, né, que antigamente a gente acreditava nesse mecanismo de fechadura e chave, né, ou seja, que seria uma coisa rígida, né, existe uma forma do ligante que interage com um sítio específico na proteína, né, depois, né, foi se introduzindo essa ideia da flexibilidade local, ou seja, essa interação do receptor com um ligante vai gerar uma mudança conformacional local, que isso também, existem programas de docking, né, que estão, que incluem essa flexibilidade, né, usando dinâmica molecular ou outros tipos de simulação, mas hoje em dia é mais aceito essa ideia da conformação, da seleção conformacional, né, ou seja, a proteína no estado APO, ela é capaz de visitar diferentes estados conformacionais, né, sendo que com a ligação do ligante, né, vai deslocar para um estado específico do complexo, né, que pode ser um estado que às vezes é raro quando a proteína está na conformação APO, né. Então, os modos normais são utilizados, né, justamente para gerar um ensemble ou de estruturas, né, onde você leva em conta essa flexibilidade global da proteína, né, e aí você gera essas estruturas diferentes, faz o docking, faz uma otimização e você pode obter estruturas, né. No caso, isso vem sendo feito, né, desde 2005, né, foram os primeiros trabalhos, né, tanto para, primeiro com um ligante, né, e tanto com, no caso de proteína a proteína, que mostraram que você consegue, então, obter, esse de proteína a proteína vai estar justamente ligado, no caso da CRI, o eletromicroscopia, né, porque no caso, para predizer justamente essas mudanças conformacionais quando a proteína está num estado oligomérico diferente, e aqui mostrando que quando você desloca ao longo dos modos você consegue ter uma posição melhor do ligante. Um dos nossos colaboradores, né, o Nicolaflo, aqui lá da França, e o David Perraia, eles mostraram que os modos normais são uma importante ferramenta, então, para esse design, né, usando dois principais programas de docking, né, para metálico, para estudar o docking de inibidores de metaloproteinases, né, de matriz, no caso aqui tem quatro estruturas principais, né, que estão ligadas com diferentes ligantes, e a gente vê que partindo da estrutura cristalográfica, a gente não obtém um bom RMSD, ou seja, a gente não consegue obter qual é o modo de ligação, se a gente tem um modo de ligação que não corresponde com o experimental, né, isso aqui é um, na verdade, você doca, todas as estruturas têm um ligante, né, então você doca essa estrutura com outros ligantes, sem ser o ligante que estava com ela, né, que se chama de cross docking, né, e às vezes o que se faz, muitas vezes, é você fazer uma otimização da estrutura usando minimização de energia, né, e aí no caso a gente vê aqui que isso, nesse caso, até piorou, né, para esse caso particular aqui, né. Quando a gente compara essas estruturas, a gente vê que tem umas regiões que variam mais, né, e se as regiões é justamente uma região do sítio ativo, né, uma alça que fica sobre o sítio ativo. Eles, eles então descreveram o modo normal que descreve a abertura e o fechamento desse sítio, né, e fazendo uma minimização de energia ao longo desses modos normais, a gente obtém estruturas que quando a gente faz o docking sobre essas estruturas, aqui está mostrado na estrutura verde, a experimental, e a estrutura dockada, quando a gente faz com, utilizando os modos normais, a gente obtém um MST muito menor, né, para as diferentes estruturas, né. Uma outra aplicação, né, no fitting flexível, né, das proteínas em mapas de CRI-OM, que agora são um dos principais métodos para a obtenção de estruturas de grandes complexos moleculares, né, no caso aqui, de novo, estou mostrando a chapiranina groel, né, em verde, a estrutura do monômero, né, a gente vê que tem uma região que fica fora da densidade eletrônica, né, então, e aqui está depois do fitting, né, usando os modos normais, né, e aqui usa uma animação mostrando justamente essa a trajetória entre esses dois entre esses dois estados, né, do estado monomérico para o estado oligomérico, né. Também já foi descrito, né, o uso dos modos normais para fazer o fitting flexível usando o dado de SACS também, e esse ano o Maurício lá no que ele está lá no grupo do PRA, ele também usou essa dinâmica citada para fazer o fitting flexível em mapas de CRIO-EM também, obtendo estruturas com melhor qualidade e com melhor fitting também para os modos para os dados de CRIO. Espero que possa ter elucidado um pouco das dúvidas que vocês tinham mais com essa parte da parte estrutural, né, ou então aberto mais a cabeça de vocês para novas questões, né, com interesse em estudar essa parte estrutural. queria agradecer então, né, muito desse trabalho foi, então, financiado por um projeto Capes Cofecub, né, que primeiramente era com a Universidade Paris-Saclet, né, Escola Normal Superior de Paris-Saclet de Caixão, que agora mudou para Saclet, lá com o Laboratório de Biologia Farmacológica Aplicada, e agora quem é o coordenador é o Nicolás Floquet do IBM Lá em Montpellier, né, e também as outras agências de fomento pelo Cicó. E a vocês pela atenção. Obrigado. Eu vou fazer a pergunta, então, da vice, não sei se está tudo bom. Não, pergunta de leiga total, né, parabéns, isso é muito interessante. Não, é que eu acho muito interessante, né, Paula, essa abordagem que você mostrou várias, né, aplicações, né, então, assim, até para os alunos do programa de pós-graduação que trabalham com interação, né, alvo-terapêutico ligante, né, acho que é um passo além que é bem interessante para ser avaliado. Então, assim, você sabe que eu trabalho com uma proteína que metade dela ela é flexível, né, não tem novelamento, é, o único novelamento, né, e aí eu queria te perguntar se para IDPs, né, se para, Cecília, aqui dá, tá bom, para proteínas intrinsecamente desordenadas, se a gente também teria, assim, acho que você apresentou até algumas coisas, mas não focando nisso, seria, acho que uma ferramenta mais prática e vantajosa do que a dinâmica molecular clássica, né, o que que você me disse sobre isso? Tem estudos, assim, com isso? Então, na verdade, assim, essas mudanças conformacionais, né, elas normalmente, elas são descritas pelos modos normais, elas normalmente não descrevem uma, por exemplo, as estruturas secundárias, normalmente, elas são mantidas. Então, ficaria difícil da gente predizer com os modos normais, entendeu? No entanto, o PRAIA, em colaboração com a professora da, a Ana Lígia, lá da, da UFABC, eles conseguiram descrever algumas mudanças da, da, que, de proteínas que, de príons, né, que tem uma mudança de estrutura secundária, mas aí, por exemplo, se você tiver uma... Mas aí, estão utilizando os modos que não são os modos normais, são como se fosse, você introduz um ruído, né, e aí você consegue gerar essa estrutura. Mas, por exemplo, se você tem interação com ligante, e aí essa interação com ligante induz uma, um ganho de estrutura secundária naquela região de proteína, então, sequencialmente, você poderia usar o modo normal para estudar aquele domínio que interage, né, uma vez que ele adote a estrutura, né? Sim, a gente pode pegar a parte que a gente tem da estrutura, né, conhecida, né, mas, dificilmente, a gente vai conseguir ver um desenovelamento. No caso, se a gente fizer o MDM e colocar a estrutura uma temperatura mais alta, de repente, a gente consiga ver alguma coisa disso, né, mas, para temperaturas mais altas, você já vai estar num espaço com fumar sinal bem diferente, né, então, é mais complicado, né? Mas, muito legal, muito legal, eles estão fazendo bastante coisa, muito legal, parabéns, obrigada, pá. Então, a gente tem, a gente tem esse plano, sim, de estender para o Gromax, a gente começou com o Nand e com o Amber, que são também super, porque eles têm, mais ou menos, mais parecido com o Charme, mas, no futuro, a gente pretende, só tem que arrumar aí uns alunos para fazer isso, para ajudar a gente, se tiver alguém interessado, isso, é porque é bastante trabalho, né, porque são, assim, na verdade, são arquivos que são muito diferentes, né, então, você tem que fazer uma coisa, tem um trabalho para converter esses arquivos para um, para poder serem trabalhados no, de uma forma automática, então, exige um trabalho grande. e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Então, com certeza, assim, existem duas coisas que têm que ser consideradas, né? Qual a precisão que você vai querer nos seus cálculos, né? Se você vai querer todos os átomos, né? Mesmo com a dinâmica molecular, você pode fazer cost grain, né? Que são mais aproximados, né? E quanto tempo você vai querer simular? Então, você pode simular esses sistemas muito grandes. O problema é que você vai conseguir simular um tempo muito pequeno que pode não ser muito relevante, entendeu? Então, usando as técnicas convencionais, né? Se você não estiver nos Estados Unidos com supercomputadores, né? Que nem o David Shaw, que tem um computador que ele é específico... O hardware é específico para fazer cálculo de dinâmica molecular. Só tem num lugar no mundo que ele consegue fazer simulações de microsegundos para sistemas super grandes, né? Mas, no caso, nós mortais, a gente tem que procurar usar, então, essas metodologias híbridas, né? De enhanced sampling, né? De melhoramento dessa amostragem, justamente para tentar entender melhor o que acontece nessas escalas de tempo mais maiores, né? Porque, para a gente, é muito difícil simular esses capsídeos virais, né? Então, se a gente quer a precisão grande e um tamanho grande, ou a gente tem... Assim, mesmo tendo muito dinheiro e muito computador, tem escalas de tempo que são proibitivas, né? Você vai demorar anos para simular, mesmo com esses computadores grandes. Então, vamos lá. Então, na verdade, assim, mesmo com dinâmica molecular, por exemplo, para proteínas pequenas, BPTI, com simulações de centenas de microsegundos, né? Conseguiu-se, saindo de uma estrutura estendida, você obter estrutura cristalográfica, né? Para alguns casos isso é possível, né? Para proteínas que se estruturam bem, né? Que tem um folding rápido, né? Mas a gente sabe que esse novilamento pode demorar até segundos, né? Então, é uma coisa que é complicada, né? Existem algumas metodologias, né? Que são baseadas no conhecimento das estruturas já conhecidas, né? Então, que é a modelagem comparativa. Na natureza, a gente tem que as estruturas são mais bem conservadas do que a sequência da proteína, né? Então, como hoje em dia a gente tem, como eu falei, 170 mil estruturas de proteínas conhecidas, né? Se a gente tem uma proteína homóloga, né? Ou seja, uma proteína que tem uma similaridade de sequência suficiente, a gente consegue gerar um modelo e quanto maior é essa similaridade, maior é a qualidade do modelo. Então, isso vem sendo feito e nos últimos 10 anos, eu acho que tem uma competição que os grupos de predição de estrutura, né? Eles fazem, né? Que é o CASP. Então, antes da estrutura ser depositada, várias estruturas, antes de elas serem depositadas no PDB, é feita uma competição, é dado, sei lá, alguns dias, né? E esses grupos vão tentar predizer, né? Então, houve uma... Durante esse tempo todo, tem grupos que se destacaram muito, né? Tem grupo do Zang, né? E outros grupos muito conhecidos, né? Mas, na última competição que teve, o Google entrou usando um método de inteligência artificial, né? Onde ele pegou todo o conhecimento que já tinha na literatura, né? Eles não mostraram, ou seja, não é um negócio fechado, né? Mas eles foram capazes de você... De obter um resultado melhor do que os melhores grupos que vinham sendo feitos. Ou seja, existe um avanço bastante grande, mas proteínas... Esses complexos, grandes complexos macromoleculares, eles são muito flexíveis, são complexos, são transientes. Então, assim, você tem toda uma dificuldade, né? No caso, a CRIO tem entrado para ajudar isso nos últimos anos, né? E isso já é um negócio que é bastante estabelecido hoje. Mas, o que é importante é que mesmo as estruturas de CRIO, né? Quando você fala assim, ah, a gente tem uma estrutura de CRIO quase atômica, né? Essas com resolução altíssima, né? Você usa a modelagem molecular para obter o fitting dessas estruturas. Então, é um negócio que é bastante... Que teve um crescimento na procura bastante grande, né? Ultimamente. Não, eu vou ter que... Daqui a pouco eu vou começar a reunião do laboratório. Só queria agradecer ao Paulo e mandar um abraço para todo mundo. Ah, não, eu liguei a câmera só para dar tchau. Tchau, Irã. Obrigada, Irã. Obrigada. Obrigada. Então, existem dois... Existem alguns aspectos importantes, né? O primeiro é a cobertura da sequência que você tem, né? Por exemplo, você pode ter, às vezes, uma similaridade de 100% da... Eu quero modelar essa sequência aqui, que eu conheço. Ele pode ter 100% de identidade com uma proteína conhecida, né? Mas é só de um domínio, por exemplo, né? Então, aquela informação não vai ser muito útil, né? Porque aquele domínio já era conhecido, entendeu? Então, se você tiver uma cobertura boa e uma similaridade acima de 60%, normalmente a qualidade é muito boa. Mas a gente fica com erros dentro de um âmbito, por exemplo. E quanto maior essa similaridade, você tem justamente... diminui mais ainda o erro, né? Então, é uma metodologia bastante interessante. É claro que, como toda metodologia, você tem que estar sempre ciente das limitações, né? Por exemplo, quando você tem a interação da proteína com o ligante, você vai ter uma conformação diferente, né? E esse tipo de coisa, se você não conhecer a estrutura ligada, só com modelagem comparativa, você não tem como predizer. Então, se você quer depois simular, fazer simulação dela com o ligante, você também pode ter alguns artefatos, porque essa conformação que você tinha, se ela deu uma proteína na forma Apo, você pode também ter alguns problemas, alguns erros. Então, assim, no meu caso, tem que conhecer bem o sistema, né? Dar uma olhada na literatura, mas a gente tem um resultado bem legal com o manual de comparativa. Eu que agradeço, foi um prazer, né? Sempre bom estar discutindo, né? E fico aberto também, coloquei meu e-mail na pbatista.fiocruz.br Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão que ficou com vergonha de mandar agora, pode mandar via e-mail, né? Se quiser também, tiver alguma questão que, de repente, a estrutura pode ajudar no projeto de vocês, também entre em contato comigo, eu vou estar de portas abertas e feliz de poder colaborar com vocês. Obrigado aí pelo convite. Obrigada, Paulo. Até a semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Tchau.